Olá pessoal, quem fala é o Anderson. Estou de volta aqui com o Spectre de Bog Shon Dong 2. Ah, estou falando um nome rápido. Esses vídeos no passado, eu escolhi uma rota com os dois detetives lá, o casal lá. Aqui eu não vi o vídeo passado, deixa a gente ver esse aqui. Lembrando como sempre, deixa seu gostei, precisa se inscrever para quem não é inscrito. Me segue nas redes sociais, os links estão na descrição. Então vamos lá aqui. Vou inserir a senha. No vídeo passado, vocês lembram que a fórmula é do Fibonacci. Então é o seguinte, a sequência começa com 1, 1. Aí o terceiro em diante vai ser a soma dos dois anteriores. 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 8 mais 5, 13. Então, como tem duas casas, vai ficar assim. Correto! Aí! Opa! Cetinho, sai daí! Eu não guardo o nome dos personagens de jeito nenhum, velho. Todos nós lidamos diariamente com as paixões mais primitivas e reprimindo-as, educando-as, redirecionando-as para os outros fins. Ou seja, sublimamos nossas pulsões sexuais mais desagradadas para não sermos. Não, desregradas para não sermos. Aniquilados pelos nossos próprios desejos. Algumas pessoas, porém, fazem o caminho da destruição à sua obra, permitindo que as desorganizações caóticas dessas paixões mais sóticas governem insanamente seus atos. Pelo esquerdo. Novamente? Maldito! Mesmo as melhores provas, apenas leva às outras. Tantos corpos são enterrados sem serem ligados. Isso só pode ser... Óbvio do demônio! Não. Estamos falando da vida, do cotidiano de milhares de pessoas sem rostos que caminham... Incógnitos na multidão O assassino é só um homem Não é o demônio Final Onde tem final bom nisso, véi? Tá Obrigado por jogar Nossa, já estamos no final, véi Já liberei bastante coisa aqui Hum Tá Então vamos cortar o final Porque Todo mundo já viu esse final várias vezes Matei um pós-crédito Vamos ver o que vai rolar Achei que o fracasso tivesse esquecido de mim Mas eu estava enganado Só isso Repressionante ver um homem se alimentando de suas ilusões Game over Ok Agora eu vou ter que jogar o... A outra rota, né? Vou ter que eu dar uma olhada aqui nos vídeos Só um instantinho, gente Nos meus vídeos, tá? Bom, gente Eu... A gente ficou olhando meus vídeos aqui É... Pra ver qual o save que estava A escolha e a opção das duplas, né? Então tá aqui no 8 Então vamos... Faça a sua escolha Se eu não terei a escolha Beleza Agora a dupla de detetiva Saiu Jun e Minjin Agora vai rolar um evento diferente, né? Duplo diferente, lógico, né? Duh! E pui! De todos os lados Só nos chegavam as piores notícias Não me importa nem um pouco com a calma deles Vamos resolver esse caso Devemos cuidar de tudo o que possa acontecer Podem dizer que se eu olhasse Não havia nada além de tortura, assassinatos, violência e cadáveres Dong Jong Dong é pequena Mas fervilho, fanáticos e adoradores do demônio de todos os tipos Nossos punhados de homens estavam perdidos em meio Aquelas ruas estreitas e tortuosas Assim nosso chefe decidiu nos separar Alguns no centro e outros na área rural É um lugar muito esquisito O mais esquisito é que já estive E o óleo que Que tem andado por lugares muito estranhos Por essas razões realmente alguém Se aventurou para aqueles lados Ainda que se Vez em quando Grupos munitos de lanternas Se arriscassem a explorá-los de noite Novamente Encontraram mais corpos Minha amiga está incomunicável? Não é nada Só quero que me dê tempo É o mínimo que pode fazer por mim Não me diga o que fazer Diferente de você Eu tenho muita coisa na cabeça Se quer brigar pode vir Apenas faço o que digo Para você fazer Jum Que Eles não encontraram Não encontraram o serial killer Fala a verdade Você já viu algo assim antes? Não Estudei seus métodos Chegadas e partidas E achei todas sinistras Dão Junco Acredito que Entender a mente do psicopata É a chave para solucionar o caso Mas mergulhar na mente dele É lançar assim Um jogo de enigmas Esse tipo de loucura Leva anos para se aprimorar É mais confortável Para você rotular ele Como apenas um insano Mas temos que ter muito cuidado Ele é um sujeito metódico Preciso e pior de tudo Muito paciente Dane-se com a sua moralidade Estertubada dele Temos que detê-lo Acho que no fim Somos aqueles que protegemos Pelo que lutamos Quando você mergulha na lama Respinga em todo mundo Olha Chega de estudar seus métodos Vamos circular E achá-lo? Tudo bem Mas lembre-se muito bem Do que ele é capaz de fazer Ok Onze Imagino Eu levaria-se o final bom Com essa dupla Tem mais dois espaços para o save Curio esquerdo Não Ha Hayui Não Ela mesmo Minha nossa O que ela faz aqui? Todo mundo tem um ponto fraco E ele Encontrou o meu Ela Assim como você Não Ela era minha melhor amiga Não consigo mais Deus Dá-me força para aceitar as coisas Que eu não posso mudar Ah Éramos Éramos como irmãs Pelo que eu não dá final Agora não Você escolheu esta vida Não reclama de sua colheita Não se pode ganhar todos Mas nem por isso vamos desistir Você nunca me decepcionou Antes Espera que não seja Agora Jun Você está apavorado Mas precisa ser forte Eu Estou intimidado Tenho medo dele Minjin Ele não se importa Se esteve ausente até agora Preciso saber Que aceitou a realidade Agora eu pergunto Qual é o seu problema com ele? Não é mais problema Apenas um homem derrotado Sendo devorado vivo Pelas trevas Então vamos continuar Investigando Jun Chegamos? É aqui? Parece que você está abandonado Não vejo nenhuma movimentação E você? Realmente Trata-se de um inconveniente Pois cada minuto a conta Será que o informante Nos colocou numa pista falsa? Acho que não Essa hipótese está afastada Andei investigando E realmente existe movimentação na casa Nenginho Você está É tão brilhante Quanto infinitamente mais irritado Certo Vamos entrar? Vamos lá Será que vai ter aqueles cinquenta de fibonacci de novo? Uma hora depois Depois de Uma hora depois de tentar entrar Ou não Ou não Vamos escolher Vamos escolher o monstro A casa toda Vamos escolher tudo Mas não há nada aqui Na verdade encontrei um folheiro contendo esse enigma Por favor diga-o Você está preso em uma sala com três posses Na primeira delas Um incêndio Na segunda existe um leão feroz Que não o come Há mais de seis meses Na terceira Há dois hábis assassinos Em qual posto você deve entrar? Ixi E com três posses Na primeira é um incêndio Ainda tem só dois hábis assassinos É um incêndio Não sei Dependendo do caso Pode apagar um incêndio Não sei E a terceira Dois hábis assassinos Será que eles se matam Antes de entrar? Dois incêndio Filhão feroz Que não Incêndio Dependendo do incêndio Dá para passar Se você for a segunda porta É impossível Até se já Dois hábis assassinos Não entendo A primeira porta? Teve entrar na segunda Pois se o leão Não come a seis meses Ele está morto Nossa Eu sou burro demais Apenas um jogo Tudo não passa De um jogo para ele Isso vai mal Esse psicopata É muito esperto Do que eu esperava Pagou todas as suas pistas E a coisa aqui Foi Preparado com muita Intercedência Estou atuado Impotente Com todas as sequências De assassinatos Espere daí Jung Sempre diz É inevitável Detubar os fatos Para adaptar suas teorias Em vez de usar Teorias que se adaptam Aos fatos Não entendi Não entendi porra nenhuma Nossa Ele fala a palavra Mas realmente Também não entendi nada Enfim Mas Assustasse-se Com essas previsões Certezas dele É precisamente Por isso Que eu não consigo Achar nada Analisando friamente Ele vive Como pode observar Numa atmosfera De total elegância Pode se dizer Com Patrona das artes Essa é a sua fraqueza Temos que observar Atentamente Todos os detalhes Na verdade Os detalhes São de longe O mais importante Eu estou vendo Esse relógio ali Nada é mais complicado Do que um fato óbvio Veja um antigo E Antigo e valioso relógio E possui um papel Embaixo dele Enigma dos amantes Ai Ela estava sempre No horário Enquanto ele Sempre Atrasado 150 minutos Um dia Ambos marcaram De almoçar Ao meio dia Em ponto Mas quando ele chegou Ela já havia partido Aqui ó Que ele chegou Tá Simples Chega atrasado 150 minutos Tá 150 60 minutos Dá uma hora Né Tá Duas horas e Peraí É Duas horas e meia Né Hoje está batendo O tempo está acabando No No Não, velho. Como muda para as horas aqui? Também não é aqui. Não, velho, porque eu... ZX... Deixa eu ver se eu aperto a Z. Ah, tem que... 12h30. As baterias estão certas. Ah... Então, dá uma olhada nesse depois aí... Para não confundir, né? Conseguimos! Veja, há um pequeno compartimento revelado. Nossa, você fez para parecer simples. Mas exatamente as coisas simples que normalmente são negligenciadas. Faz uma diferença significativa quando você tem alguém que se pode confiar completamente. Espera, apesar de achar uma foto aqui. Se eu conseguir montá-los... Minigame... Nossa, de novo esse minigame! Ah, consegui! Beleza... Conseguimos! Êêêê... Mai, cancionete Mai? Conhece ela? Quando eu te conheci, a primeira coisa que pensei foi em te destruir, Mai. Preciso de ar fresco. O que foi? No momento estamos todos tensos, precisamos falar com o Dai-Junk. Quem é ela? Amante dele. Realmente é ela mesmo. Atrás da foto está escrito. Rorizar pela sua criação, ele tentou me destruir, mas eu sobrevivi e encontrei meu caminho de volta para ele. Óbvio do demônio. Você é razoável, você é um milagre vive. Vocês tem as respostas que muitos procuram. Fala sério, você também acredita no desvaneio dela? Não, trata-se apenas de um homem que não consegue seguir as regras. Besteira. Cansei dessas bobagens. Bobagens? Hum... Eu acho que já descobrimos quem errou o serial killer. Bobagens. Sem as regras da sociedade. Se só restasse nós dois no mundo, você rebelia meu crendo com uma pedra e comeria o que pudesse. Não é verdade, detetive Jun? As vidas podem criar monstros e eu estou demasiado ferido. Um impulso inato para o mal, para a agressividade, para a disflexão e para a curiosidade. O ódio está na base de todas as relações de amor e de afeição entre os seres humanos. Droga, pensei que era o fim, mas na verdade era só o começo. Final verdadeiro. É... Tem que pegar para jogar. Não é? Hum... Apliquei tudo aqui, né? Tem alguma coisa que serve de pista? Não, isso aqui eu já vi. É... Não vi acontecer essa cena, sei que eu deixei... 27 Acho que deixa passar alguma coisa. Eu acho que já fiz tudo aqui, né? Ou sei que eu tinha que acertar ali. Aqui é pergunta lá. Não sei, vendo, se depois. se tiver mais algum final aqui, né? Você me fala. Ó. Agora sim, deixa rolar os créditos, né? Bom, pessoal. Tá, eu suponho que eu finalizei o jogo, né? Com todos os finais. E o jogo tá interessante, né? Eu pensei que ia rolar mais coisa ainda, mas... Tá de boa, né? O jogo. Pensei que a senhora achou que ia aparecer de novo. Deve dar aquele susto, mas... Enfim. Ficou só nos detetives ali, né? Vamos ver se... Seu soma versão. Deve ter... Vamos ver se sair mais uma versão nova desse jogo, né? Aí eu vou trazer aqui no canal. Teve muita questão de... Quebra-cabeça de matemática, né? Pra ele resolver. Errei só aquela das portas lá, né? É. Então. Vamos ver se ia rolar alguma coisa diferente. Só tá rolando os créditos aqui. Apoio do canal do Rick. Pode colocar a minha descrição aí. Apoio do canal do Playbanzai. Muito obrigado. Vamos ver se eu... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? é um lugar bacana aí tudo voltou normal flashback eita agora que reparei nossa acho que eu tenho que censurar isso as imagens que faltavam jaz uma honrada mulher batalhadora mas ele em 1972 a 1912 há 30 anos ninguém morre quando permanece vivo no coração dos que amamos foi linda como está minha amiga hoje doutores suas alucinações estão mais graves que nós pensávamos a paciente é muito inteligente extremamente delirante cria narrativas elaboradas e fantásticas para evitar enfrentar a realidade de seus atos criou quatro histórias na qual não é uma assassina mas uma renomada detetive nossa então a ju é uma assassina é a verdade seria o crime na verdade eu você e sorran estamos nas suas alucinações ela sempre foi fascinada por livros de terror e mistério por chamar por histórias de detetives ela ama sherlock homens meu deus o que eu faço todos querem uma solução rápida sempre querem o cérebro controla a dor controla o medo a empatia o sono a fome a raiva tudo senhorita é melhor você vê-la logo senhorita jun como está a mim jim a mim jim eu tô confundindo a jun o cá o que encontrou assim achou lá é bom pessoal eu falei finalizado né bom espero que vocês tenham gostado nessa série pensei a dor uma pouquinho mas tudo bem como disse né bom se vocês gostaram clique em gostei se gostar pra caramba favorite compartilhe nas redes sociais pra quem não é inscrito se inscreva no meu canal pra ver outros jogos né vou ver algum outro jogo pra colocar no canal aqui né deixe seus comentários o que vocês estão achando e me segue nas redes sociais tá certo então pessoal fica com deus e abração fui